Nesta hora, claro, nós não podemos deixar de lado algo que nos marca imensamente. A ideia de algo que afaste a mediocridade, ela carrega como requisito uma atitude decisiva. E que seja corajosa também. 19 de novembro de 1967, há 55 anos, morreu no Rio de Janeiro um dos nossos maiores escritores. Que é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um mineiro nascido em Couto de Esburgo, cidade do coração. Faleceu de infarto no Rio de Janeiro, há 55 anos e deixou uma obra magnífica. E numa das coisas mais belas da obra Grande Sertão Veredas, ele escreveu no determinado trecho. A vida quer da gente é coragem. A vida quer da gente é coragem. Coragem para quê? Coragem para ir buscar, coragem para não desistir, mas especialmente coragem para não ser medíocre. Em que a gente edifica a nossa competência como sendo resultado de uma dedicação que tenha como marca central a possibilidade de não se diminuir. Talvez uma das frases que mais circula no mundo digital como da minha autoria, e que não é da minha autoria, que está no livro Qual é a Tua Obra, e depois eu retomo no livro Por que Fazemos o que Fazemos, é a frase A vida é muito curta para ser pequeno. Essa frase que é de Benjamin de Israel, um grande pensador britânico do século XIX, que aliás foi primeiro-ministro da Rainha Vitória por duas vezes. Benjamin de Israel que diz que a vida é muito curta para ser pequeno. E o que é pequeno em uma vida que já é curta? Ela ser banal, fútil, inútil, superficial, morna. Portanto, ser marcada pela mediocridade. E nesse momento, para ir amarrando um pouco, esse trajeto, esse caminho, eu lembro que quando você imagina se a Tua dedicação é o possível ou o melhor, há uma pergunta para nós. Na Tua atividade, seja onde for, está fazendo o possível ou o melhor? Olha, é o meu possível, sim, mas nesse possível que é Teu, é o Teu melhor? E agora uma pergunta, é o Teu melhor possível ou é o Teu possível melhor? Interessante, porque isso parece um jogo de palavras, mas merece uma análise. Quando eu digo o meu melhor possível, eu estou fazendo da expressão possível o substantivo. E melhor passa a ser o adjetivo. A questão é que eu estou falando de outra coisa, estou falando que você e eu façamos o nosso possível melhor. O melhor como substantivo, naquilo que ele precisa ser feito. Quando você e eu nos dedicamos ao melhor possível, nós ficamos com o possível muito bem feito. Mas quando eu procuro o meu possível melhor, eu me dedico a fazer com que aquilo que pode ser feito, porque é viável, ele seja feito do melhor modo. E eu conto sempre uma história que depois que se propagou na universidade acabou perdendo a eficácia, mas ela valeu e até foi postado isso no canal do Cortella um dia, é verdade, durante muitos anos na universidade e eu orientei alunos de mestrado e doutorado. Vocês sabem que um aluno de mestrado fica conosco de dois a três anos e um de doutorado de quatro a cinco. E antes dele defender o seu trabalho, a tese ou a dissertação, eu, orientador, tenho que fazer a leitura do produto final para autorizar a publicação e o agendamento da defesa. E nos meus três primeiros anos, na orientação de teses e dissertações, eu fazia algo que depois que se espalhou não pude fazer mais. Parece cruel, mas ele ajudava bastante, ajudou, porque uma das coisas mais marcantes é que, por exemplo, um oriental no meu de doutorado, depois de cinco anos de estudo e pesquisa, no dia 12 de outubro, dia da criança, me trouxe o material para eu olhar, 450 páginas da pesquisa dele, para eu ler. Eu devolvi para ele no dia 20 de novembro, um feriado em São Paulo e outros lugares, e disse, você faz melhor do que isso. Ele falou, professor, por favor, eu vou me matar. Falei, mas antes, procure fazer melhor. Ele levou, trouxe de volta para mim no dia 10 de dezembro. Eu devolvi para ele dia 20 de dezembro, perto do Natal. Falei, você faz melhor do que isso. Falei, professor, por favor, nem o cachorro olha para mim em casa mais. Falei, mas você faz melhor do que isso. Ele trouxe a terceira versão para mim no dia 5 de janeiro. Me entregou, falou, professor, esse é o meu melhor. Eu falei, esse é o teu melhor. Ele falou, é. Falei, tá, agora eu vou ler. Vocês imaginem a reação naquela circunstância. Você está batendo palma para quem? Você imagina o desespero. Na hora, a intenção era vir para cima de mim. Só não fazia porque antes que ele o fizesse ou ela, eu pedia algo. Compare a primeira, a segunda e a terceira versão. E você vai notar algo decisivo. Que na primeira e na segunda você fez o melhor possível. E eu não queria o melhor possível. Eu queria que você se dedicasse a fazer o possível melhor. O melhor que pode ser feito. Por isso, volto para ir amarrando. Você e eu, naquilo que fazemos, fazemos o nosso melhor. Eu faço o que eu posso. Interessante. Porque nós, nos momentos mais complexos, mais difíceis, algumas pessoas usam a expressão, eu faço o que eu posso, com reticências. Com três pontinhos. E dizem, eu faço o que eu posso. E outras colocam um ponto de interrogação ao final. E em vez de ela se transformar em desistência, ela se transforma em disponibilidade. Porque a pessoa não diz, eu faço o que eu posso. Ela diz, eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que precisa ser feito. E se interroga sobre isso. Se coloca a questão. Traz para si a pergunta, eu faço o que eu posso. É diferente de dizer, eu faço o que eu posso. Aliás, porque essa mesma expressão pode ser dita de dois modos. Uma é, de modo desalentado, pequeno, enfraquecido. Eu faço o que eu posso. A outra é, eu faço o que eu posso. Em outras palavras, não deixo de fazer o que pode ser feito. Grande questão. Se você e eu nos colocamos no caminho da reticência, e portanto sou eu uma pessoa reticente, hesitante, que diz, eu faço o que eu posso. Ou a gente procura naquilo que faz. Edificar, consolidar, dar densidade. É uma competência no afeto, no trabalho, na convivência. E aí Legenda Adriana Zanotto